Um forte temporal foi o bastante para causar muitos estragos na noite desta quarta-feira em Campanário. Raios, trovões e muita água rolou, arrastando até um carro. Um sufoco para os moradores que tiveram que retirar veículos das áreas de risco. Sávio Scarabelli está de volta ao vivo. Sávio. É um sufoco mesmo, viu, Saulo? E que sufoco e que susto que o pessoal de Campanário passou na última noite. Foi uma forte chuva que atingiu a cidade, várias ruas lá do município acabaram ficando alagadas. Inclusive, a gente tem imagens aí que mostram uma dessas ruas, que é um morro, que virou praticamente uma correnteza de tanta água descendo, enxurrada muito forte, que inclusive arrastou um veículo que estava estacionado por ali e esse veículo só não terminou de descer a rua justamente porque ele acabou batendo em outro carro que estava estacionado ali na rua, na porta de uma residência. Em imagens feitas por um morador do alto de um prédio, a gente consegue ver o desespero de vizinhos tentando salvar os veículos que estavam estacionados ali no meio da rua. Um deles, inclusive, consegue colocar um carro dentro da garagem de um prédio. A gente tem do outro lado da rua um morador que se arrisca, né, enfrentando a correnteza forte para tentar resgatar a moto dele que estava estacionada ali na porta do prédio. Ele entra na água, tira a moto, precisa da ajuda de uma outra moradora para conseguir, então, fazer o resgate dessa motocicleta e colocá-la de volta na garagem. Tem imagens também, Saulo, de uma família que estava acompanhando a força das águas descendo por um barranco que fica muito próximo da residência dessa família, né? Inclusive, esse barranco fica bem próximo da parede da casa, né? A água descendo com muita força, muita lama descendo e indo para dentro do imóvel, né? Muita preocupação, muito medo desses moradores que certamente não conseguiram, talvez, nem dormir ali na cidade de Campanário por conta da força dessas águas. Depois que a chuva passou, Saulo, a gente tem imagens também, né, dessa família mostrando o dano, né? A parte do barranco acabou cedendo, chegou bem próximo da parede da casa, né? Uma das moradoras chega a dizer que uma pedra acabou descendo ali também, mas, felizmente, não houve nenhum grande dano na estrutura dessa residência, embora, nesse vídeo, né, os moradores dizem que iriam acionar a defesa civil lá da cidade de Campanário. Inclusive, por falar em defesa civil lá em Campanário, a defesa civil, juntamente com as equipes da prefeitura, iniciou os trabalhos, né, de limpeza e de manutenção das ruas da cidade atingida por essas águas, ainda na noite de ontem, né, e já seguindo pela madrugada e início do dia de hoje para fazer a limpeza com caminhões, com maquinário pesado ali para retirar a lama e também toda a água que acabou se acumulando nas ruas e que chegou ali a entrar em algumas casas também na cidade de Campanário. Segundo informações da defesa civil também, Saulo, não há, felizmente, registro de pessoas desabrigadas, nem de desalojados ou ainda de feridos lá na cidade de Campanário. Foi realmente um grande susto provocado pelo alto volume de chuvas que atingiu a cidade, mas que, felizmente, não deixou nenhuma vítima, nenhum caso grave lá na cidade de Campanário. Volto com você, Saulo.